Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje falando com Heloísa Pires E o assunto é Fora da educação não há futuro Perfeito, até tema para palestra Ah, sem dúvida Podemos dizer que o mal do século Já é a falta de discernimento De que é certo e do que é errado Perfeito 21 séculos se passaram Custamos até conseguir definir o certo e o errado Jesus veio à terra para exemplificar E de repente num século de luzes e sombras Século 21 O certo ficou errado, errado ficou certo e pior Não se pode falar para as crianças o que é certo Elas têm que ficar confusas Perdidas num mundo meio louco Pelo menos aparentemente de forma geral Nunca se viu tanta violência nas pessoas Por que então? É o materialismo É a falta de educação É a falta dos pais É a falta de critério É a falta de autoridade Quem não respeita pai e mãe não respeita autoridade Quem não respeita autoridade não respeita o seu irmão E ficou uma coisa medonha É a falta de leis Para colocar cada um no seu lugar Errou Tem tanto tempo para se recuperar Mas é preciso que haja educação, trabalho Coloque esse pessoal em fazenda trabalhando Caso contrário, isso vai longe Dentro dos males atuais Das epidemias, por exemplo Temos um aumento de casos de suicídio Em todas as faixas E por que, Heloísa? Eu creio que é exatamente pelo desânimo O desânimo com a violência O desânimo com a falta de amor O desânimo com não compreender o sentido da vida Qual é meu futuro? E agora ainda fica uma ameaça Vem vindo o desenvolvimento de robôs Não vai ter emprego E realmente é uma época em que o emprego está difícil E às vezes a pessoa não tem a criatividade Ela quer trabalhar na área dela Ela tem medo de se atirar Então precisávamos educar as crianças Mas educar, não deseducar Para este mundo diferente Que exige improvisação, criatividade e coragem Mas há uma faixa que está impressionando Até os educadores É que na faixa de suicídio está atingindo muito a criança A criança Por que? Antigamente a criança tinha o pai e a mãe em casa Tinha limites, às vezes até pais exagerados Mas todos os psiquiatras e os educadores Menos alguns que ainda estão meio desajustados Dizem Criança sente o amor através de limites Criança sente a tensão do pai e da mãe Ela se sente segura no mundo Que seria inseguro com a ausência de pai e mãe Hoje os dois, o pai e a mãe Muitas vezes querem ganhar dinheiro Pagar escola mais cara Não é por aí Falta base Falta estrutura E falta, como diz o querido Jung Falta uma educação Que mostre a espiritualidade Que mostre que existe algo além do corpo físico Senão o mundo fica muito louco Na sua opinião, por exemplo Que o consumismo, da forma que temos O hiperconsumismo é a causa? Também Hiperconsumismo é uma coisa de louco Crianças, eu vi que fizeram agora uma pesquisa E um número imenso de crianças com 3, 4 anos Com celular último tipo Mas o que está havendo com o ser humano? Ele está achando a máquina mais importante do que ele mesmo Ele está criando um mundo vazio e sem amor As crianças são ensinadas a mergulharem no computador e no celular E a avó muitas vezes não tem paciência ou ainda trabalha As crianças ficam com quem? Diante da televisão Se na escola uma professora reclama Quem apanha? A professora Outra hora a criança ficaria de castigo Seria atenção chamada Então isso tem que mudar Olha o título do seu trabalho está lindo Sem educação não há futuro Nas relações de hoje Predominam o que chamam de líquidas Sem compromissos Seja quanto ao papel social ou afetivo No que isso é ruim? Por exemplo, hoje tudo é descartável Tudo até O brinquedo é descartável A roupa é descartável As comidas são descartáveis E as relações também, não é Heloísa? Às vezes até descartam o pai ou a mãe Também Tudo é descartável? E aí fica aquela briga entre o pai e a mãe atingindo a criança Porque ela fica... é... as relações são descartáveis Se dissolvem, são líquidas Acabou, acabou Aí briga a mãe com a filha Olha, nós temos que pôr a cabeça no lugar Hoje, por exemplo, nós sentimos que até além da parte afetiva É tudo descartável A religião também é descartável Antigamente, o certo ou o errado A pessoa tinha a religião dos pais Hoje, os pais também acham que não devem transmitir a religião aos filhos Nesta história toda, a criança aprende que ela pode ser o que ela quiser Eu conheço uma família que o menino está se sentindo mal e está aflito Então, depois de muita luta, ele conseguiu uma psicóloga Agora, ele está pedindo um lugar para ele orar Para ele tomar um passe E aí os pais dizem Ah, a gente não tem tempo Como não tem tempo? Leva onde ele quer ir Conhecer o budismo Conhecer a Seishonoye Conhecer o espiritismo O que não pode é ficar com o coração vazio Morreu, acabou, virou nada Isso deve dar um mal-estar para as crianças Parece que em todas as relações hoje afetivas ou sociais Há um vácuo Por que esse buraco, esse vácuo? O que é isto que há no fundo do pulso, Heloísa? É verdade Somos nós O homem se sente vazio, oco Inconscientemente, ele é um materialista Porque ele está pegado à matéria Vive só para ganhar dinheiro Por dinheiro é capaz de acabar a amizade Ver o que é mais conveniente E não se lembra, como dizia São Francisco de Assis De a morte Se lembrasse que vai morrer Que vai em um outro plano Pelo menos ficava um pouco Pensando em umas possibilidades mais dilatadas Ele vive no aqui, no agora E vai envelhecendo e fica nervoso Você sente uma coisa como educadora Parece que as crianças perderam os seus heróis Que eram os pais Mas eles agora são ditadores dos pais também Terrível Na minha família tem uma menininha Ela bate no relógio Domingo, os pais levantam e vão embora Ela que manda A criança é realmente a ditadora da família Eu quero isto, eu preciso de isto Então, ela tinha o pai como herói E hoje ela não tem herói E ela é o ditador E aí pior, ela liga a televisão Que heróis que eles apresentam Agora tem um filme, Coringa Que o herói é o pior vilão que existe Dizem que deviam proibir dos crimes que ele apresenta A televisão nos programas de criança E a criança mesmo Quando recebe um presente Quanto mais feio, mais horroroso Mais a criança gosta É, parece que eles estão encantadas com o bizarro Aliás, é uma deseducação de certos canais nesse sentido O bizarro encanta Por que é que é tão generalizado O não envolvimento das pessoas Com as questões ambientais e sociais Mesmo diante de tanta evidência Parece que um futuro é desastroso Se não é trágico E a pessoa não percebe Não percebe Não querem saber Você veja O carnaval vai chegar, vai ser uma loucura Por futebol se matam Mas na hora de exigir seus direitos Está todo mundo cansado Aí eu trabalho o dia inteiro Mas você vai no carnaval Vai no rock lá em Rio Só que a distração Crianças Crianças procurando um parque infantil dia e noite A vida não é isso Não, e o parque infantil O brinquedo do parque infantil deixou de ser agradável para a criança Imagina a criança numa roda gigante Não tem graça para ela É, porque vê tantas emoções através dos filmes do computador As mídias que tantos recursos oferecem ao aprimoramento intelectual e a socialização Também constituem um meio de manipulação dos indivíduos Então fugir dessa solução O que é? Porque nós vemos que o ser humano está fugindo desse fim trágico Ele não consegue ter a coragem de enfrentar o mundo e se conhecer Faz parte da nossa caminhada Conhece-te Já estava lá no oral áculo de Delfos escrito Sócrates repetiu Então ele não quer se conhecer Ele quer viver num mundo fictício E cria um mundo que não existe E pior ainda Impingem a ele vários canais de TV Vários filmes Um mundo de violência O super-herói mata, acaba O que é isso? Tem que parar, sentar e começar tudo de novo O beabá do amor Da compreensão da importância do irmão Da autoridade do pai e da mãe É muito difícil Talvez eu me sinto nesse sentido Realmente uma pessoa fora do ambiente Porque a ilusão, a crença em coisas irreais O desejo de se projetar em uma sociedade massificada A mentira, a ironia Estão em moda Então essa indiferença do adulto A criança nota Mas tanto nota que você tem uma família maravilhosa Por que seus netos, seus bisnetos são diferentes? Porque você, seu Galvez, a Rosa, o Francisquinho Conservam a família como antigamente É um laço de amor Tem que Respeito Agora, o que se observa Que nesse desgaste da família Quem está perdendo o pozo É a criança Porque ela sonha O pai diz em introdução à filosofia espírita Ela sonha em reencarnar num mundo de paz Ela sonha que ela vai voltar num mundo melhor Todos são preparados para a vitória Chega aqui, ela encontra o caos Pai briga com mãe Mãe briga com pai A criança fica abandonada Ou coloca um período integral de noite Quer dizer, ela fica perdida Ela ainda não está estruturada para suportar essas coisas Aí alguns chegam ao ponto de se suicidarem Para fugirem de uma realidade que os atormenta É uma pena Essa sociedade formada neste fim de século Ela está marcada pelo egoísmo Hoje os postos mais avançados Da justiça, na religião e na política É isso que resulta esta massificação Porque nós observamos Nós estamos falando da criança A criança é o fruto desta massificação Massificada a religião, a política, a justiça Então, ela termina na criança Mas o que é isto, Heloísa? A moral está sendo sacrificada A loucura é tão grande Que convenceram as mães de ter um parto idade média Ninguém pensou no bebê que vai nascer e não consegue nascer Ai, eu quero me sentir mãe Eu fico 16 horas, meu filho não nasce Mas eu não quero cesárea, eu não quero É um mundo tão louco É remédio para acordar, é remédio para dormir É remédio para se sentir bem Mas não consegue Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União Sempre as melhores publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais para centros espíritas Associações, livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana, 233 Ao lado da Estação Cé do Metrô Voltamos hoje falando com Heloísa Pires Porque a gente não é um corpo de carne Nós somos mentes, pensando, espíritos Então, este elo que a criança perdeu E a educação não estimula É realmente colocar a criança pendente a uma coisa que não só a sociedade Mas o que a liga ao mundo espiritual, não é? Nossa! Porque durante o sono e em qualquer hora da nossa vida O nosso pensamento está ligado com mentes físicas, como diz Heine E estas físicas, ou encarnados e desencarnados Que mundo que essa criança está situada? No mundo do desequilíbrio, onde a colocaram seus pais A criança de hoje é muito comum Ela não dorme bem Ela chora muito Ela tem problemas exatamente que os pais não percebem Elas, às vezes, as levam à casa espírita Achando que é o obsessor E o obsessor está na família Boa! O obsessor dá vontade de chegar e dizer para a mãe Mas é a senhora o obsessor encarnada, é o pai Porque também existe Ela é criada para ganhar bem Então, não é o que ela quer fazer Ah, não! Você tem que seguir tal profissão Aí o coitadinho já vai sofrer, o Enem já vai sofrer Tudo bem, conversa, explica, mas ampara Mas é só perguntar A essa criança que chega à casa espírita Normalmente, quase sempre pela avó Onde está a mãe da criança? É Trabalhando Quantas horas por dia? E o pai, quando vê a criança? Quase nunca Agora, depois chega em casa Com um tênis de grife Com o Homem-Aranha O herói de não sei o que A coisa A criança realmente está sendo Saturada neste século É da geração que vai assumir Os postos daqui a 20 anos Esta criança O que esperar dela? Olha, se não houver uma mudança E eu creio nessa força superior Maravilhosa a Deus Tem que haver um despertar dos pais Porque eu morando em condomínio Eu vejo crianças que acho que nem vê direito O pai e mãe Quem entrega a criança para a perua da escola É auxiliar Quem pega a criança na volta de escola É auxiliar Às vezes, felizmente Quando existe uma avó Que tem coragem de acompanhar esse movimento Que já não é para a idade da avó Mas, em geral, eu me pergunto O que vai ser dessas crianças? Qual o exemplo que eles têm de ser pai e ser mãe? E ninguém conversa Nem conta história para essas crianças Mas é que a nossa geração Não vai contar a história do Homem-Aranha Nem do super-herói Nem do... Antigamente era a Cinderela A Branca de Neve Hoje eles dão risada Hoje nós vamos ter que contratar contadoras de história Porque a história contada hoje É a do medo A do horror A fantastórica É aquela coisa A pobre da criança Não dorme à noite Aí dá um remédio E o remédio ataca às vezes o cérebro Eu sei que para despertar tem uma tal de Rita Lina Que Elizabeth Rudinesco já disse Não é assim Não pode embotar os sentimentos Eles continuam perturbando Tem que fazê-los vir à luz Olhar de frente Mas, antigamente, os pais sentavam a criança no berço ou na cama Vamos orar o pai nosso Para dormir bem Hoje, a história contada é exatamente essa Será que também o mundo espiritual influencia depois a criança? Sempre que possível tem a oração no lar Mas os pais fazem a oração no lar Qual é o anjo da guarda hoje da criança? Porque o anjo da guarda ontem Ele era de uma maneira também Hoje, será que o espírito que toma conta desta criança Também gosta do homem herói, do aranha? Olha, eu acho que alguns tiveram direito a descansar Porque, coitados, aguentar a família atual em alguns casos não é fácil O feio agora é bonito, o bonito agora é feio O certo é errado, o errado é certo Com honrosas exceções Família se mantém como ilhas isoladas Mantendo a família feliz, a criançada feliz Mas tem histórias que a gente para e não acredita Eu vi uma mãe indo bater na diretora Porque chamou a atenção da criança Quando não se ensinou o respeito ao mais velho, à diretora A autoridade, ao guarda Mas, Heloísa, antes desta criança entrar na escola A mãe não teria que ter sido educada? Claro Mas Monteiro Lobato, já naquele tempo em que tudo era mais tranquilo Ele já dizia Os pais, antes de casar, têm que fazer cursos Tudo exige curso Seis anos, cinco anos, três anos Casam jovens, ou já com idade, sem saber nada Não leiam um livro de psicologia Não oram, não se ligam espiritualidade superior Dá no que dá Aí a criança, ela vai ser educada por esta máquina social de consumismo O pai, o jovem adolescente não está percebendo isso Porque ele diz preparado para lutar contra esta sociedade Não contra, mas adaptar a criança a ela E a criança poderia melhorar a sociedade Se ela fosse bem educada Agora a sociedade está desajustada, está doente E desajusta a criança Tem um educador, esqueci o nome dele Mas eu gostei da frase dele Criança inquieta é fruto de pais inquietos Sem dúvida Criança que está perdida é fruto de pais perdidos É Porque, e outra coisa que também hoje prejudica Antigamente, nasciam, tinham filhos, três, quatro Havia uma possibilidade de se sentir amparados Hoje tem um, no máximo dois Porque quer pôr na escola mais cara E não conversam E não apresentam amiguinhos Fica a criança deitadona na cama Vendo computador ou no celular Ou põe uma escola não compatível Ao seu salário, aos seus recursos E a criança também sofre Porque o que ela vê no coleguinha Ela não pode fazer Por exemplo, a criança do pai rico Vai à Disney todo ano A do pai de classe média Não pode facilitar E a criança sofre Já E às vezes, conforme o probleminha Ela passa por bullying E não tem coragem de falar com os pais Por quê? Porque ela não está acostumada a se comunicar com os pais Ninguém está aí com o que ela pensa Por quê? Por exemplo, o bullying Toda a vida existiu Mas hoje não se convive com isto Porque sempre há uma criança maior Ou mal dentro da sua estrutura espiritual Que vai usar do bullying Mas o despreparo da criança melhor Que vai para a escola É, coitadinha E ela nem está acostumada Eu lembro quando eu era criança Meus filhos tudo vêm e contam para nós Agora, contar para quem? É contar para quem? Para o homem herói? Para o homem-aranha? É Não vê que às vezes Para a televisão? Houve um menino, coitado Perturbado, matou em Osasco Não é? Nos Estados Unidos, criança vive matando Porque eles não têm com quem conversar Não Será preciso tanto sofrimento para esta correção Do rumo ao qual nos lançamos? Ou a solução está muito distante, Luísa? Felizmente, famílias existem Que estão construindo uma geração Que vai trabalhar Que é mais equilibrada Que está mais feliz E nós sabemos, à luz do Espiritismo Que nessas famílias, às vezes Nascem crianças difíceis Sem dúvida Passados cheios de problemas E essas crianças têm que ter um atendimento especial Principalmente uma casa religiosa Para aprender a orar Para aprender a ter gratidão Essa força inteligente que criou tudo Para entender que além dos homens Tão complicados Existe um mundo de luz Qual é a educação que estamos tendo Para enfrentar tantas crises ambientais Que a criança tem que aprender Que isso também não se deve fazer com a natureza Conflitos sociais Que é os problemas familiares Os mundiais As crises morais A criança tem que ter uma noção Não é, Heloísa? Eu acho Outro dia eu vi dois casais Ele acabou dando na mulher E a criança estava perto Eu falei Mas que mundo Voltamos à idade média O que está acontecendo com a nossa terra? O pessoal tem que parar E não ficar só preocupado em comprar roupa Comprar casa Reformar casa Pensar que quem optou por ter filhos Tem que cuidar dos filhos Se não tem competência Vai procurar um psicólogo Ou um psiquiatra E sobretudo uma casa de oração E mesmo que seja Que ela vá procurar Para o filho Uma casa Ou um psiquiatra Tem que ver que o mal Muitas vezes Está nos pais Começa os pais se tratando Como aquilo que eu disse Vai porque tem o espírito atuando a criança Tem O encarnado Então Heloísa Ô Nena Você tem que escrever um livro O obsessor verdadeiro A mãe ou o pai É a mãe Agora você não vai falar isso a ela Mas vai recomendar que ela tome muito passe Que ela ouça a palestra na casa espírita Então O primeiro conselho de tratamento É a mãe A avó A família Não é? Vida Lenda A vida Chega ao seu fim Mas continuamos com o assunto da criança E a nossa época social Até a próxima semana Se Deus quiser O primeiro conselho de tratamento